Na frente dos seus amigos, você solta a minha mão Se perguntam se estão juntos, é claro que não Denuncia sem me ver num riso tão desajeitado Eu sou bom pra tua cama, mas não pro teu lado E eu nem vejo graça mais no seu sorriso Meu peito não bate mais como era antes E a vida nunca fez tanto sentido De perto vejo que éramos distantes Então vai se fuder, você e o seu rostinho lindo Volta e vai viver com todos seus amigos ricos Eu me esforcei bastante pra desapegar E fiquei muito tempo onde você tá Mas agora eu já não sinto mais a dor Então vai se fuder, você meu grande amor Me devolve o que eu te dei Meu amor e o meu tempo Você tem prioridade, mas eu tenho sentimentos Dessas brigas o meu corpo até que sente falta Mas tenho me acostumado a não te ter de volta Eu nem vejo graça mais no seu sorriso Meu peito não bate mais como era antes E a vida nunca fez tanto sentido De perto vejo que éramos distantes Então vai se fuder, você e o seu rostinho lindo Volta e vai viver com todos seus amigos ricos Eu me esforcei bastante pra desapegar E fiquei muito tempo onde você tá Mas agora eu já não sinto mais a dor Então vai se fuder, você meu grande amor Eu não vou mais chorar Eu não vou mais Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Então vai se fuder, você e o seu rostinho lindo Volta e vai viver, com todos os seus amigos ricos Eu me esforcei bastante pra desapegar E fiquei muito tempo onde você tá Mas agora eu já não sinto mais a dor Então vai se fuder, você meu grande amor